Você é uma pessoa tímida que tem dificuldade em ser o centro das atenções? Tem dificuldade em fazer uma apresentação, uma palestra? Tem dificuldade até mesmo de expor sua opinião numa reunião de trabalho? Eu sei o que você está sentindo porque eu também sou uma pessoa tímida. Mas fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar as técnicas que eu utilizo para superar essas dificuldades e demonstrar credibilidade nessas situações. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, eu sou Head de Marketing aqui na Alquim Fala e eu já apareci até em alguns vídeos, então se você já viu um pouquinho da minha história ou se ainda não me conhece, só para contextualizar, eu sou da área de exatas então eu tenho um pouco mais de dificuldade em relação às meninas quando o assunto é comunicação. E antes de ir para as dicas, eu só vou pedir para você dar o like, comentar se te ajudou esse vídeo porque quando você faz isso, ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam se desenvolver e que precisam do nosso trabalho. Se você trabalha numa empresa, está ok com o seu cargo, não tem muitas pretensões, não pensa em ser promovido, tudo bem manter a sua comunicação, a sua timidez e não querer se expor, porque ok, tem pessoas que não querem isso. Mas eu acredito que esse não seja o seu caso, porque você está buscando desenvolvimento. Então se você quer alcançar cargos maiores, se de repente você tem um negócio, quer impulsionar o seu negócio e precisa se comunicar melhor, fica aqui comigo, porque eu sei todas as dificuldades que você está passando. Eu também passei por elas. Então hoje eu separei quatro dicas para te ajudarem nessa jornada de desenvolvimento e a primeira delas é consciência de expressão. O que é consciência de expressão? Você precisa entender como é que a sua cabeça funciona. Então se você tem alguma crença que está te impedindo de se comunicar melhor, de performar melhor, você tem que entender como é que é o seu corpo, como é que é a sua voz. Você se conhece? Você tem que entender quais são as suas principais lacunas, onde você precisa melhorar. E também quais são as suas habilidades, porque assim você consegue extrair o máximo delas e aí acaba compensando aquela parte que não é tão boa. Quando eu comecei a entender um pouco mais sobre comunicação, expressão, eu não tinha praticamente nada de consciência de expressão. Então para mim, no começo foi muito difícil, porque eu recebi muitos feedbacks negativos e até essa ficha cair, eu precisei apanhar muito. Se você está apanhando, provavelmente é porque você também precisa melhorar muita coisa. Então o primeiro passo é grava um vídeo, olha como é que você se porta, grava um áudio no WhatsApp, escuta você falando. São alguns pontos aí que podem te ajudar e também sempre tome cuidado com aquela vozinha lá dentro falando que você não consegue, tá? Porque sim, você consegue. A grande maioria das pessoas não nasce com um poder de comunicação, expressão incrível. A maioria delas desenvolve isso. Então você também pode. Vem comigo que tem mais coisa interessante por aí. A segunda dica é um dos pilares da oratória. Então a gente divide a oratória em três pilares. Se você viu o vídeo da Dani, que apareceu aí nas últimas semanas, ela fala sobre os três pilares da oratória, que é comunicação não verbal, comunicação verbal e pensamento didático. Então vamos para a comunicação não verbal. Eu sou uma pessoa tímida. Então você pode perceber que os meus gestos são mais contidos, são mais tímidos. Em comparação com uma pessoa mais extrovertida. Então pega um vídeo da Dani, da Bianca, você vai ver que elas são muito mais extrovertidas. Elas têm expressões faciais muito diferentes, né? São mais extrovertidas, são mais abertas. Quem é tímido, quem é introvertido tem essa dificuldade. E qual que é a minha dica aqui? Force, tá? Exagere. Porque por mais que eu esteja aqui contido, para mim é difícil exagerar, certo? Para você pode ser difícil também. Mas quando você compara isso com uma pessoa mais extrovertida, o exagero é o normal para outras pessoas. Então exagere. Isso vai te ajudar a parecer, transmitir menos timidez. Vai parecer que você está mais tranquilo com a situação. Dica número três. Então aí é o segundo pilar da oratória. É a comunicação verbal. Assim como a comunicação não verbal, as pessoas mais tímidas, elas também falam mais baixo. Elas, assim como no meu caso, eu falo mais lento. Então eu preciso forçar, eu preciso ter mais energia. Então imagina aqui eu num vídeo, falando num tom de voz que eu considero normal, que seria mais ou menos assim, falando bem baixo. Provavelmente você já ia estar dormindo. Esses dias eu estava fazendo uma reunião com uma pessoa, explicando uma planilha, explicando, assim, diversas coisas. E no meio da reunião a pessoa falou, olha, você consegue falar um pouquinho mais rápido que eu estou ficando com sono? Pode ser que você já tenha escutado isso. E sim, a gente precisa se policiar. Quando você vai entrar numa reunião, você vai tomar o lugar de fala, você precisa ativar ele e ganhar a chavinha pra quê? Pra ter mais energia. Falar mais rápido e falar mais alto. Tá? Então comece a prestar atenção quando você for ganhar um lugar de destaque. E a quarta dica, o último pilar, o terceiro pilar da oratória é didática. Pensamento didático. Normalmente os bons comunicadores, pode ver essa galera aí que trabalha em televisão, esses comediantes que fazem stand-up, eles têm um poder de comunicação muito apurado. Então eles conseguem falar de improviso de uma maneira muito natural. Isso não acontece com a gente. Eu que sou mais tímido, sou mais introvertido, se eu tentar falar de improviso, vai começar a me embananar no meio do vídeo, vai ficar o quê? Péssimo. Então isso acontece também quando você vai pra uma reunião, quando você vai dar uma aula, quando você vai dar uma palestra. É importantíssimo ter um roteiro e se preparar na hora de se apresentar. Olha, isso eu digo por experiência própria, porque eu já recebi vários feedbacks negativos, porque assim, eu entrava na reunião e aí precisava explicar algo pra alguém, pro time ou pra um cliente, eu tentava dar aquela engambelada. Então assim, isso não vai funcionar com quem é mais tímido e mais introvertido, porque a gente não tem esse poder tão grande assim de improvisação. Se você é tímido, não tenha medo, porque normalmente nós temos um cuidado um pouco maior pra transmitir as informações, quando comparado àquele cara que é um falador, aquela pessoa que é faladora. Então se você se preparar, eu tenho certeza que assim como eu, você pode se destacar e aí conseguir transmitir essa credibilidade que você tanto procura. Então agora eu vou trazer uma frase que a Bianca sempre fala pra mim sobre os alunos, que ela prefere treinar quem é mais tímido. Por quê? Porque o tímido, ele tem mais cuidado com a informação, ele se prepara mais. Diferentemente daquela pessoa que já é boa e não tem um cuidado tão grande na hora de transmitir uma informação, de fazer uma apresentação. Então se você se preparar, você com certeza vai conseguir se destacar. Esses pontos que eu apresentei aqui são os que funcionam pra mim, tá? Pode ser que pra você, alguma outra coisa seja diferente. A gente tem muito conteúdo bacana por aqui, isso vai te ajudar muito a dar o primeiro passo. Mas se você sente que já quer ir pra um patamar superior, nós temos a Universidade Hóquem Fala, que é a nossa plataforma de cursos online que vão te ajudar a desenvolver esse poder de comunicação e expressão. Como vocês viram, a comunicação é uma habilidade treinável. Eu não nasci com esse poder desenvolvido em mim, tá? Pouquíssimas pessoas nascem. Um tempinho atrás, provavelmente eu não estaria gravando esse vídeo. Tudo bem que foi difícil, mas eu quis vir aqui dar o meu depoimento, porque assim talvez eu consiga ajudar você que tá com dificuldades por aí. Espero ter te ajudado com esse conteúdo. Talvez a minha história, que o meu depoimento possa te ajudar a querer se desenvolver cada vez mais. Se você conhece alguém que tá precisando de um empurrãozinho, manda esse vídeo pra ele. Vamos junto, vamos juntos desenvolver nosso poder de comunicação e expressão. Até mais! Tchau! 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 Tchau!